Aí sim, galera, gravamos, hein? Aí, Oliver, agora sim, mano, deu certo. Primeiro de novo, aí sim. Tamo junto, meu brother. Deixa eu compartilhar aqui, uai. I know that I'm not alone. Unconscious mind. I'm wide awake. Wanna feel one last time. Take my pain away. Vou compartilhar aqui. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever. Apart, we're still together. I know I'm not alone. 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 I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. I know I'm not alone. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Qual é o teu nome, mano? Qual é o teu nome lá no PUBG? Teu nome no PUBG, mano. Ah, tô ligado. O que é? Pessoal. Hã? Por favor. Tá pronto aí, Thiago. Olha aí. Salve, Andy, Angel. Sai e entra de novo. O que houve, Andy? Angel. Ou vai no aplicativo. Véi, bugou a live. Sério, mano? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se tá bugado aqui, mano. Tô ligado, Andy. É o brother que tá me dando a força. Tamo junto. Caraca, cadê a minha live? Ô, louco. Cadê a minha live que eu tô encontrando aqui? Não, galera. Tá de boa. Tá de boa, galera. Conhece essa música, né? Colocar meu fone de ouvido aqui, né, galera? A treta vai rolar. É isso aí, pai. É essa mesmo. É essa mesmo. Galera, cola conosco, galerinha. Daqui a pouco vai ter de Fifaire também, hein? Já estou alônia, hein? Ô, louco. Caraca, mano. Vou cair alônia pra caramba. Opa, Donizete. E aí, mano? Olha o Donizete aí. Beleza, cara? Valtem. E aí, mano? Valtem. Salve, Valtem. A galerinha que tá me seguindo aí, aparecendo. Bota o fé nessa... Bota o fé nessa galerinha, cara. Ô, louco, papito. Geral que já me segue, ó. Já entrando aí, ó. Beleza, aí sim. Essa turminha é melhor, velho. Na moral. Olha... Ah, não. Pensei que era o M4, galerinha. Pensei que era o M4. Chegou, já ia chorar aqui, velho. Da alegria. Deixa eu abaixar. Eu tiro a música agora aqui, né? Pra me... Me concentrar no jogo, pai. Galerinha, é o seguinte. Eu não vou ter um bom desempenho na partida, não. Por causa que eu tô fazendo live em 720. Ou seja, a qualidade da imagem vai tá boa aí pra vocês. Porém, vai ter um pouquinho de lag aqui pra mim. O meu jogo bugou. Cara, a primeira vez que eu fui entrar aqui no PUBG hoje, bugou aqui. Eu tive que reiniciar. Reiniciar a live de novo. Porque bugou o jogo. Eu não queria entrar, não. Olha isso, galerinha. Eu vou pegar essa aqui. Ó, tem tiro comendo lá na escola, já. Ó, ó, o lag, ó, o lag, galerinha, ó. O foda de jogar com o Setsven. Eu era o primeiro. Eu era o primeiro. Vou entrar. Galera, de preferência, vocês entram no Discord, cara. Só tem um aqui, mas não tá jogando comigo, não. Só tem um lá no Discord, mas não tá jogando, não. Matou os alunos na escola, ô, louco. Ó, o Black, onde o Black já tá? O Black já tá indo lá na escola. Tô na sala, tá? Beleza, vou te chamar. Já que eu puxo aqui, já que eu puxo. Tá dando muito lag por causa da qualidade, velho. Tá dando muito lag, tá muito lagado pra mim. Beleza aí, Oliver. Ele já é meu amigo no Free Fire. Cara, o meu nick aqui é o mesmo lado do Free Fire, viu, galera? Olha aqui. Vem. Olha o Angel aí. O Angel tá me dando uma forcinha aí, galera. Beleza. É porque aqui não foi o que eu coloquei, não. Os caras que criaram a sala, mano. Galera, só pra avisar. Eu não sei se geral aí tá pelo... Pelo YouTube, mas eu tô gravando aqui. Eu tô fazendo live simultânea, cara. Tô pelo Omelete e tô também pelo... Pelo YouTube, mano. Quem quiser me se inscrever lá no meu canal, lá o Jack... Jack... Jack o droide. Ó, o Oliver... O Oliver tá pelo YouTube, o Oliver. Olha, ó. O link aí, ó. O Angel mandou, ó. O link aí do YouTube aí, ó. Muito obrigado, Angel. Mano, eu moro em Açailândia... Eu tô em Açailândia e Amaranhão, cara. Açailândia e Amaranhão. Possivelmente muito longe de vocês todos. É, é louco, mano. Tem problema jogar no PC? Cara, era legal se pôs todo mundo pelo celular, mas entra lá. Eu acho que se você jogar no PC, vai gerar o... Geral que na sala que nós cair vai ser geral pelo PC. Eu acho, né? Não sei, cara. Não sei como funciona essa paradinha aí. Não sei como é que funciona essa parada, não. Aí nós joga, cara. Tem problema, não. Não, pega isso aqui não, mano. E aí, meu parceiro? Salve, Santiago. E aí, cara? Tudo bom? Beleza? Ó o Patiro. Ah, não. Cara. Suelen, se você... Como é que era? Deixa eu ler aqui. Sim, sim, sim. Se tiver gente pelo PC, só vem jogadores que estão no PC pelo emulador também. Olha aí, galera. A Suelen tá falando aí, ó. Ou seja, se alguém entrar aqui junto comigo e tiver pelo PC, só vai vir a galera do emulador. Nós vamos jogar contra o pessoal do emulador. Ferrou, galera, então. Ferrou, cara. Meu celular não pega, louco, papito. Mas vamos lá, cara. Não tem problema, não. Pelo menos um ano contigo. Pra nós brincar. Santiago, caiu? Como assim caiu, mano? Caiu o quê, mano? A live caiu? Caiu, mano? Tô jogando no emulador. Tem problema, não, mano. Só vamos jogar contra a cara que tiver no emulador, mas tem problema, não. Nós dá um jeito aí. Ah, tá. Eu pensei que tinha caído. Cara, eu queria uma mira, cara. Já tem condição, não. Caiu pra mim só. Ah, tá. Beleza. Vou pegar com a mão esse cara. Ô, cara, tinha 4x. Muito obrigado. O Rafael só tá caindo, Rafael. Mano, como assim? Fala, eu tô aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera? Deixa eu entrar aqui pra mim ler os comentários. Aqui o cara do nada morre, velho. Tô à espera, Donizete. Beleza, depois quando terminar aqui eu vou te chamar pra sala ao vivo, Donizete. Ó o senhor, senhor Mystic, de volta. No YouTube a live tá travando um pouco. Ô, louco. Tô comendo chocolate. Vou querer... Me matar. Por quê, mano? Vai querer se matar por quê, mano? Ó o link aí, galera. Do YouTube aí, ó. Ô, Angel. Manda o link do... Ah, não. Eu tenho aqui. Calma aí. Eu tenho aqui. Galera, ó o link do Discord aí também, galera. O link do Discord é isso aí, galera. O link do Discord tá aí. É só entrar lá e ficar em sala de espera, que eu vou chamar depois. Também tenho, louco. Você é o cara, mano. Bora, filho. Bebe. M4, por favor. Ó o outro lá. Eu não queria acertar o capa dele. Eu tenho aqui. Bora, capa... Calma aí. Aí. Ó, louco, papai. Agora sim, dois M4. Olha lá no... 105. É, pra ver se é... 105? É uma moto. É uma moto. 105, olha lá. Os caras não tão me ouvindo, galera. Porque eles não tão no Discord, entendeu? Cara, eu acho que eu tô me assistindo aqui. Deixa eu ver aqui, galerinha. Ó, o Rafael tá comigo, mas não fala nada. Tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui, cara. Do Espírito, do X. Aqui onde? É o qual? 3? Não, só a... Ele tem que dar. Em 2, 4. 3. Vou jogar um. Ó, o André Luzinho. Ó, o André Luzinho. André Luiz, cara. Negócio de André Luizinho. André Luiz. Salve, André Luiz. Obrigado por seguir, mano. Tamo junto. Já se inscreve lá no meu canal do YouTube também, gacarinha. Nós estamos fazendo aqui live simultânea pelo Omelete e também pelo YouTube, cara. Dá a força aí pro seu brother Jack. Valeu, meu garoto. Tamo junto. Tem cara aqui? Ah, não. É o... É o Alan. Depois nós vamos num mapa novo, hein, galera. Depois nós vamos num mapa novo. Galera, pra mim tá dando umas travadas porque eu tô gravando com uma qualidade muito boa, velho. Com a qualidade máxima aqui do Omelete, que é 720. Aí dá umas travadinhas. Além do mais, ainda tô fazendo live simultânea. Você me lembrou. Minha mãe tá fazendo bolo. Eu quero, cara. Eu quero. Dá um pedaço de bolo, velho. Quero nem saber. Se vira aí, cara. Manda pelo correio. Quero nem um pedaço de bolo, cara. Eu não mandei você comentar que tá fazendo bolo. Se vira aí, mano. Eu quero. Pelo Sedex. Pô, pronto. Pelo Sedex. Nós estamos safe, né, galerinha? Pra ir. Pra ir não, Rafael. Vou voltar aqui mesmo. Pra cá mesmo. Minha mãe tá fazendo gelo. Minha mãe tá fazendo gelo. Minha mãe tá fazendo gelo. Cara, eu vou... O teu pedaço. Valeu, cara. Valeu. Tô comendo aqui. Cara, eu vou ter que mudar. Ah, boneca aqui não. Eu vou mudar essa mira. Esse tiro aqui, cara. A minha tá parando muito. Eu vou clicar pra atirar. Tô clicando. É pra... Pro boneca ir pro lado. Deixa eu ver onde eu vou colocar isso aqui, mano. Caraca, como que eu faço isso aqui, velho? Aqui. Mano do céu. É muito louco isso aqui, velho. Vou colocar mais... Vem aqui. Acho que tá melhor. Tá não, galera? Tá melhor aqui. Salvar. Isso vai melhorar agora. Acho que vai melhorar agora. Os caras caíram de carro, mas não tá nem tão longe, não. Rafael, filho da mãe. Rafael tá me ouvindo, me deixou aqui. Olha o carro aqui. Fala, Jack. Ó, finalmente. Ele fala, galera. Ele é mudo, mas ele fala de vez em quando. O cara tá aqui no Discord, cara. Ele não fala nada comigo, mano. Ô, louco. Vai, vai. Go, go. Oxe. Vai pra onde esse cara? Ô, uai. Não, cara. Fala, galera. Pode sim, Edil. Você tem... Discord já facilita bastante. Oliver. Pô, o que é isso? Mais tarde... Muito camuflado esse carro lá, né? Verdade, cara. Olha, esse daqui é top. Isso aqui é camuflado, isso aqui. Cara, eu não tô confiante, não. Tá travando pra mim. Eu vou dar o máximo, cara, pra eu ganhar essa partida aqui. Mas não tô confiante, não. Tá lagando o caso da live. Olha isso. Que operadora você tem? Vivo, mano. Ô, louco, viado. Olha isso, cara. Valeu, Victor Game. Valeu, cara. Tamo junto. Ó, o Cedraque. Valeu, Cedraque. Valeu, galerinha. Por seguir, mano. Tamo junto. Cara, meteu o carro ali. Ô, sei que era a cara que tava chegando. Deu vontade de... De... Louca de jogar. Me deu uma vontade louca de jogar. Vamos jogar, galera. Vamos jogar. Já tem o link do Discord aí, galera. Tem o link do Discord. O Andy mandou aí, ó. O link do Discord. Também tem o link aí do YouTube, mano. Eu tô transmitindo também pelo YouTube, viu? Quem quiser dar uma passadinha lá, tamo junto. Mateus Game. Salve, Mateus Game. Vamos sim, Adonisete. Vamos jogar, mano. Terminando essa aqui, eu vou chamar. Entra no Discord lá, cara. Galera, eu dou prioridade pra quem tá no Discord, galera. Que é pra vocês poderem me ouvir, cara. Entendeu? Durante a partida. O Andy já mandou o link aí de tudo. E aí, Oliver? O Oliver foi o primeiro a entrar na live, mano. Ó, tem um carro aqui lá. Ó, o Donizete já tá lá no Discord. Beleza, daqui a pouco eu vou chamar a Donizete. Deixa eu ver. Já tem duas vagas, já. Tem eu. Ó, tem eu. Tem o Rafael. Tem o Donizete. Faltar mais um pra completar lá no Discord. Que pode ser o Andy. Eu acho que o Andy vai jogar também. Eu recebi notificação, mas não podia. Ah, entendi. Tudo bom, Lucas? E você, maninho? Tô suave na nave, meu garoto. Olha, olha essas granadinhas aí. Tava descolorindo meu cabelo. Ô, louco, mano. Agora tá zica, ô, louco. Deve tá foda, hein, mano. Qual é o meu celular? Mano, meu celular é o Moto Z dos Play, cara. Da Motorola. Ó, o Lucas aí. Valeu. Muito obrigado por seguir, galera. Se quiser se inscrever lá no meu canal, tá valendo, viu? Tô transmitindo pelo YouTube também. Dá uma passadinha lá. O link já tá aí nos comentários. O link. O Andy mandou. Tem cara pra cá, ó. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um lá pro lá, mano. Ó o carro passando ali, ó. Não veio aqui um pra mim, não, hein? O cara lá não morreu, não, hein? Cadê? Cadê o bugle? Cadê o... Passa o link do YouTube. Tá aí nos comentários acima, cara. Só sobe um pouquinho aqui. O Andy mandou. Tá aí acima. O link do YouTube. Outro carro lá, ó. Nossa, que tiro, mano. Acima. Aqui. Tá aí. Alô, Santiago Silva Ó, o outro lá morreu Tem 4XM4, 2X A próxima já tá formada, cara Só se for depois da próxima A próxima já tá formada, já, Lucas Galera, já entra no Discord aí, viu, galera Fica lá na sala de espera Dou prioridade pra quem tá lá no Discord, viu Tava agorinha lá naquele app Olha aí, ó O Santiago agora entrou pelo YouTube, galera Mano, 20 minutos, mano 20 minutos Tava agorinha lá naquele app 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 E aí Valeu Quanto caro já? Esperando, sem capacete Quanto ainda? Conheço Eu sei Boa, boa, boa Levei uma na jabiraca aqui, ó Levei um tiro aqui, bem na testa Tá, eu acho que tá também, mano Nossa, tá aí Só falta um, galerinha Só falta um, já vão entrando lá no Discord Donizete já tá lá Só tem um, galera Só falta um, só aqui lá da árvore Eu não queria ser ele, não Ô, louco, papito Nice, papai É nóis, papai Tamo junto O Rafael não matou nenhum, mano Ô, louco Eu tô Despectador, chefe É louco, viado Galera, vamos lá Vou chamar a galera lá Que tá lá no Discord, hein Vamos ver aqui, galerinha Horrível Ah, não Saiu, cara O cara matou dez Eu mato dois E já fico feliz Entrei Galera, vamos lá, galera Vou chamar, hein, galera Rafael Rafael O BTK que tá com nós Ó, o Herobrine aqui Eu vou convidar Fala, Herobrine Ô, Herobrine, tá me ouvindo, mano? Quase tem o Nick, cara Lá no jogo Oi 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 Falou, meu garoto Falou, meu garoto Falou O Herobrine não consegue jogar comigo Tá, tá Na hora Cadê o Angel? Angel, entra lá, mano Ô, Angel Vamos jogar, mano Cadê o Angel? Cadê o Donizete? Cadê o Donizete, mano? Tô esperando aqui Tô esperando aqui Vamos, galerinha Duas vagas, mano Duas vagas Depois diz que eu não chamo, hein, mano Depois diz que eu não chamo Estiloso esse Rafa aí Tô louco, mano O cara tá parecendo aqueles Aqueles lutadores de Lá da Grécia, mano Esqueci de falar com o meu nome Aquelas lutas medievais lá, mano É louco Aquela Sayona lá, mano Ó, o Angel não pode Não posso agora Foi mal Coisas pra fazer Vou dar oportunidade pra outro Já joguei já com você Beleza, Angel Tamo junto Cadê o Donizete? Ô, Donizete Você disse que ia, mano Tô te esperando, cara Vou chamar outro aqui por enquanto Deixa eu ver Não tem ninguém mais Ó, eu saí Eu saí da partida com os caras Eu saí do squad dos caras aí Pra jogar com vocês Aí, entra aí Entra aí Eu saí da partida com os caras 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 aí